Se inscrevam no canal Realidade do RJE, no canal Facções da Bahia e nossos parceiros. Se inscrevam nos canais Jornal das Favelas e Favelas Neus e Facção Neus, pois ele perdeu o seu canal de 8 mil inscritos. Sigam-as e curtam as páginas na rede sociais no Facebook Favelas Neus e Facção Neus, no Twitter e Facção Neus, e no Instagram e Favelas Neus. E sigam o nosso perfil no som de Clau o nome Favelas Neus, e que Deus abençoe a todos que me ajudam compartilhando vídeos e se inscrevendo no meu canal. E sigam-as e curtam as páginas. E sigam-as e curtam as páginas.